Música Salve rapaziada, sou Vika da Taverna de Sovika Estamos hoje no? Parque de Birapuera Exatamente, antes de ver esse vídeo Se inscreva no canal, ative as notificações E deixe seu like Seu like é muito importante para a Taverna Vamos falar de The Boys The Boys é aquela série maluca Super herói, da onde? Da Amazon, beleza? Cara, aquilo que vocês conhecem exatamente De super heróis Foi tudo por água abaixo Você fica preocupado com Super homem, mulher maravilha Homem de ferro Entre outras coisas Esquece tudo o que você sabe de heróis Assista a série Porque temos heróis Totalmente desfigurados Vamos colocar assim Eu quero, eu quero andar ali na rua Parque de Birapuera é isso né amor É isso aí É muito maravilha Olha que legal Só família Família, tudo bonito, tudo lindo Olha que legal, que linda Essa criança gritando ao meu lado Fico muito feliz Mas é isso aí pessoal Fichou? A história consiste no que? Os heróis começam a fazer Você pode falar a gravação? Não Ah tá É A história consiste no que? Pessoas Os heróis eles são criados Heróis de laboratório Vamos colocar assim Vamos colocar dessa maneira E eles fazem um monte de cagada Principalmente Você não sabe quem é o principal na verdade Os caras que se juntam Para combater Entre aspas Os heróis Porque tem um principal Vamos colocar assim Que é o O O Bruto né O Billy Bruto E ele quer Simplesmente se vingar Do principal herói Que é o Capitão Pátria É que ele acha que o cara Na Na ex-mulher dele lá E a mulher dele morreu Mas no final você vê que nada disso aconteceu E o Billy Bruto fica como o que? Com Um Um dedo na boca ali Feito criança Cara Puta Será que isso Tudo que eu fiz Foi uma bosta? Eu deveria ter mesmo Ajudado a matar alguns heróis? Ou acabar com A história de alguns deles? Pois é Bicho Vale muito a pena Assistir essa série Nota Da Taverna do Solvica 10 barra 10 Beleza? Beleza Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Tá? Um grande abraço Celula e Capró E venha viver na Taverna Do Titio Solvica Por que? Porque A tia loucura acontece É isso aí Obrigado mozão Guiadas inúteis com o Lucas Vocês sabem por que Na mafia Pra japonês Não tem nem um dedo duro Não Por que? Não Não É porque se tiver Os caras vão lá e acusa Pô velho Meu Deus